Olá pessoas, está começando aqui mais um vídeo no canal da Pechena. Hoje a gente vai entrevistar a Rosana Augusto, treinadora do Edil Bragantino Feminino. Ela que tem uma carreira muito longa no futebol feminino, como jogadora, uma das maiores campeãs como jogadora, agora começando a carreira como treinadora, que está no segundo time. Muito obrigado, Rosana, por estar conversando com a gente hoje. Obrigada a vocês pelo convite, estou à disposição para a gente bater esse papo aí. Você está só no segundo time, você começou há pouco tempo como treinadora, no Atlético Paranaense foi seu primeiro time, e você inclusive enfrentou o Bragantino ali no seu final, o Bragantino acabou eliminando a sua equipe e classificando para a primeira divisão, e depois você foi assumir o Bragantino para jogar a primeira divisão do brasileiro com o Bragantino. Eu queria que você fale sobre esse seu momento de chegada, como é que você tem visto o Bragantino, e apesar de ser só a sua segunda equipe, como é que é o Bragantino no feminino? É um time diferente? Não é? Como é que funciona? É, eu comecei realmente no Atlético Paranaense, enfrentamos o Red Bull Bragantino, sempre gostei da forma que eles lidam, de processos que tem no clube, por ser clube empresa, né? Então foi uma das coisas que me chamou bastante atenção. O Atlético Paranaense também tinha uma linha bem parecida, e aí participei do processo seletivo, e muito provavelmente porque eles também viram esse perfil em mim. Apesar de ser o segundo clube, eu trago uma bagagem muito grande como atleta, de vivências e experiências em grandes times do futebol europeu. E dentro disso eu criei uma própria metodologia, um compilado de tudo que eu vivi, e aí eu trago isso para o Red Bull Bragantino, que tem uma identidade parecida com o que eu penso. Então foi para mim um casamento perfeito. Eu vejo o Red Bull Bragantino num desenvolvimento muito latente, tanto no masculino, no futebol de base, e assim também no feminino. A gente caminha aí a passos largos para que tenha essa evolução contínua, e a gente figure sempre no cenário brasileiro, daqui a pouco, quem sabe, brigando aí por títulos. Hoje vocês são líder do Campeonato Paulista, tem 100% de aproveitamento, mas vocês fizeram um brasileiro muito ruim, né? Muita gente pergunta por que tem essa diferença tão grande. Hoje a gente consegue ver um time com um jogo bem definido, bem nítido, o que vocês querem, como vocês querem jogar, o que vocês preferem dentro de campo. E até que no brasileiro teve momentos assim, mas qual que você acha que é a principal diferença? O brasileiro é muito mais difícil ou não? É mais porque o time demorou um pouco mais para entender as suas ideias? Primeiro que eu não concordo que a gente tenha feito um brasileiro ruim em termos de performance, mas sim em termos de resultado. Então as pessoas normalmente leigas, elas valorizam somente o resultado e não o processo, que não é o que o Red Bull Bragantino faz. Ele valorizou o processo, no entanto, me manteve à frente para que eu desenvolvesse as minhas ideias que já estavam sendo esboçadas e a gente precisava de um tempo maior. Toda vez que se muda algo, no caso, mudou o perfil de treinadora, tira um pouco do conforto, né? O novo gera desconforto e a gente precisou de um tempo maior para que as meninas entendessem a proposta, a ideia, né? Então vai muito de modelo de jogo e o futebol é assim, ele não acontece da noite para o dia. E o que aconteceu com a gente foi tempo de trabalho, entendimento de jogo, leitura das meninas, dentro do modelo estruturado do clube, né? Que segue uma filosofia e, como eu falei no começo, eu me identifico muito com isso. Então a gente demorou um pouquinho para encaixar algumas coisas, né? Mas, para mim, foi muito notório a evolução do time durante o brasileiro, performando bem e pecando bastante nas finalizações, né? Nossos números estatísticos, eles são muito bons, mas a gente pecou muito na finalização e isso também demanda processos, né? Mas a gente sabia que estava num caminho muito bom, que era uma construção que demandava um pouco mais de tempo. Até indo nesse caminho das estatísticas, a gente vê que dentro dos jogos do brasileiro, a sua equipe até às vezes controlava os jogos, tinha uma postura boa dentro de campo, mas na hora de decidir na frente não conseguia marcar os gols e ir atrás não cedia tantas chances, mas algumas chances às vezes muito claras onde saia o gol. Isso às vezes acontece também com o Bragantino no masculino. Isso tem um pouco a ver com a idade das jogadoras ou não necessariamente? Eu acho que isso depende muito, né? Do momento que você vive, né? Claro que influencia o fato de você ter resultados mais positivos, resultados mais negativos, mas isso é o futebol, né? Quando você está ganhando a energia, é outra, as coisas mudam e as coisas acontecem, ficam favoráveis. E eu acredito que assim como aconteceu com a gente no brasileiro, a gente conseguiu virar essa chave, o masculino também vai acontecer. O futebol, ele é dinâmico, né? Se oscila bastante, a não ser que você tenha um elenco muito, muito experiente, mas eu compactuo com o Red Bull Bragantino, que sim, a gente tem que formar atletas com a identidade do clube, então é normal que se oscile, eu não atrelo isso somente à juventude, mas o poder de decisão mesmo, que isso você vai ganhando com a competitividade, né? E atletas com menos idade, obviamente, eles tiveram menos jogos do que os experientes, mas num futuro próximo eles terão mais e provavelmente essa oscilação será menor. A gente vê que nessa temporada a Milena cresceu bastante, ela tem participado bem nos jogos, a Raquel também, duas jogadoras jovens. Como é que funciona o seu trabalho para melhorar essas atletas? Como é que é o treinamento? Como é que essa base também do mental, que acho que também influencia bastante, né? Eu gosto muito da tática individual, né? Onde você melhora a atleta e, consequentemente, você melhora o coletivo. Então, eu fui muito nessa linha desde o começo do ano, por isso que eu falo que são processos. Não é de agora que a gente faz esse tipo de trabalho, mas ele se consolida de acordo com o tempo, de acordo com os resultados também, para conseguir fazer elas entenderem que aquilo ali realmente faz sentido, né? Você precisa de resultados para que entre na mente e o cérebro crie essa conexão de que, sim, isso também funciona. Então, a gente trabalha muito com isso, com a tática individual, dando atenção para as atletas, fazendo trabalhos individualizados, não só na parte do campo, mas também análise, obviamente focando na parte mental. E eu sempre falo para elas que existem algumas lógicas do jogo. E eu acho que isso está muito claro hoje, coisa que a gente não conseguiu fazer no começo do ano. Então, eu acho que o resultado favorável também faz com que elas identifiquem melhor as tomadas de decisões dentro de uma lógica do jogo, como eu citei. Pode falar um pouco mais sobre lógica do jogo? Tem a ver com questão tática, técnica? Para mim, existem algumas lógicas do jogo. Então, para simplificar, se a bola está de um lado e a gente consegue roubar essa bola, provavelmente o outro lado está vazio. Isso aí é física. Então, o centro de jogo é o lugar mais congestionado. Se a gente consegue roubar a bola e tirar ela da pressão o mais rápido possível, provavelmente a gente vai ter uma chance já de atacar verticalizando. Essa é uma lógica do jogo. Uma lógica do jogo é se eu estou num espaço, me posicionada num espaço ótimo, vamos dar um exemplo ali, entre as duas linhas. Se eu estou num espaço ótimo entre as quatro jogadoras e nenhuma consegue chegar até mim, eu consigo já dominar olhando para frente e direcionando o meu corpo para uma ação já vertical, de ataque ao adversário. Então, assim, são pequenas coisas que norteiam o meu trabalho e que, para mim, fazem toda a diferença. Então, mapear o espaço antes, dominar com o pé da frente, já tendo essa condição, tudo isso é uma lógica que te permite finalizar as ações do jogo no campo do adversário. Outra lógica para mim, se eu pressionar lá em cima e fazer uma marcação por encaixe for agressiva, eu já consigo manter todo o meu time no campo de ataque. Então, não vale a pena a gente pressionar lá em cima e conseguir conquistar essa bola já no campo do adversário, ter uma condição já de finalização. Então, eu trabalho muito com essas lógicas dentro de uma vantagem que o adversário nos oferece. Óbvio que cada jogo é uma estratégia diferente, mas sempre com conceitos que ele encaixa em qualquer sistema, em qualquer estrutura. É, contra o Talbatel, segundo gol, vocês fazem assim, né? Uma marcação que sobe ali, vocês recuperam a bola lá em cima e sai o gol. E uma coisa que eu vejo na sua equipe é que você se posiciona para atacar em 3, 2, 5. É para aproveitar melhor os espaços? Sem dúvida. Mas existe, como eu falei, o sistema, para mim, é o de menos. A estrutura, ela se molda durante o jogo, né? Então, a gente analisa o adversário, monta uma estratégia dentro daquilo que a gente viu dos pontos vulneráveis deles e o que a gente pode utilizar dos nossos pontos positivos. E hoje a gente tem duas aulas, né? Muito rápidas. Então, a minha ideia é sempre deixar elas no campo já do adversário para a gente ter essas meninas já muito perto do gol, pesando a última linha do adversário com 5. Mas em alguns jogos, dependendo, né? Se o adversário tem uma estrutura, por exemplo, de 3 atacantes nos pressionando, então elas já sabem, mais uma lógica do jogo. Se eu tenho 3 atacantes pressionando a gente, tenho mais 3 no meio e tenho uma linha de 4, muito provavelmente o espaço serão dos lados, né? No meio espaço e no corredor lateral. Então, todas essas lógicas, elas já sabem. Então, o que a gente faz? A gente baixa um pouco mais as alas, abre um pouquinho mais os volantes para a gente espaçar um pouco mais o time e sair pelos lados. Então, como eu te falei, dentro de uma estratégia que a gente viu os pontos vulneráveis do adversário, a gente tenta atacar isso. Por isso que a estrutura, para mim, é o de menos, porque ela vai se moldando de acordo com o que o adversário nos oferece, de acordo com a vantagem que a gente identifica durante o jogo. Para chegar nessas ideias, você estudou bastante, né? Você passou por vários períodos. E quando foi o momento em que você escolheu ser treinadora? Quais cursos você fez? Com quem você conversou? Você pegou algumas treinadoras, técnicos que trabalharam com você e perguntou o que você precisava? Porque ser jogadora é uma coisa, ser treinadora tem ideias diferentes, tem que dar treino, coisas que não são do dia a dia, né? É muito diferente, muito diferente. Mas há muito tempo eu venho estudando, né? Então eu começo a fazer minha licença e na Noruega, a licença UEFA foi a minha primeira, em 2013. Na verdade, começou porque quando eu jogava no Lyon, eles traçaram o perfil psicológico de todos os atletas e o meu, eles identificaram que eu tinha que estar numa posição de liderança dentro do futebol, né? E eu, como gostei, sempre gostei muito de tática, de leitura de jogo, era uma jogadora modéstia à parte, inteligente, porque estudava muito, né? A inteligência vem do estudo também. Então eu comecei a me interessar e comecei a fazer muitos cursos, né? E aí eu fiz também a licença B, a licença A e a PRO da CBF, mais de 40 cursos, tanto na Europa quanto aqui, em relação ao futebol. E o bichinho me picou, né? Eu queria continuar no campo de alguma maneira e sentir que eu precisava transferir todo esse conhecimento que eu adquiri durante essa minha carreira de atleta, né? Mas o estudo eu achei que eu ia conseguir fazer um combo muito bom e foi assim que eu criei a minha metodologia, né? A forma de ensinar. E ter sido atleta também me faz entender como as atletas conseguem produzir mais, identificar essa parte didática, né? De demonstrar também faz parte. Então, eu fui associando tudo isso, cheguei à conclusão que eu deveria, de alguma forma, transferir meu conhecimento e foi assim que eu decidi virar treinadora. A gente vê, quando você fala sobre tática, bastante sobre jogo de posição, sobre posicionamentos, assim. Então, eu acho que você, quando escolhe referência de times, você escolhe times mais nesse sentido, e treinadores também? Também. Na verdade, eu gosto de vários treinadores, né? Tanto do jogo posicional como do funcional que usam essa nomenclatura. Eu sou muito em relação a como a gente vai tirar vantagem do adversário, né? E isso depende muito, isso passa muito do time que eu tenho, né? Então, por que que eu adotei num primeiro momento 3-5-2? A gente tentou começar a temporada num 4-3-3, mas as peças que eu tinha não favoreciam pra jogar nesse sistema, porque eu não tinha uma lateral esquerda canhota e eu sabia que os times iam usar como ponto de gatilho pra pressionar. Então, eu decidi colocar a tábua que era volante na zaga pra liberar um pouco mais as alas e ter as alas mais em cima e não ter essa pressão já na minha última linha, né? Seria na primeira fase de construção. então, assim, eu assisto muitos jogos, mas não tem algo ah, você gosta de jogo posicional? Gosto. Mas ele pode virar funcional de acordo com o que eu preciso, né? Às vezes eu preciso congestionar um pouco mais um lado pra ter essa bola girada pro outro e pegar um contra um, eu faço também. A gente viu a seleção brasileira jogar contra a Noruega, contra a Itália, ganhando as seleções e jogadores que atuam no Brasil tendo bastante influência nos jogos, né? Marcando gol. Então, a gente vê que tem uma evolução no futebol jogado aqui. Hoje, as jogadoras conseguem atuando aqui no Brasil, seriam importantes pra seleção brasileira em jogos complicados, né? A Noruega é uma seleção forte, a Itália também. Você vê esse crescimento nos últimos anos aqui? Vejo, sem dúvida alguma, né? Eu acho que o campeonato ficando mais forte, trazendo as meninas que jogavam fora, também traz essa dinâmica, né? De um jogo um pouco mais intenso. Eu, particularmente, gosto muito dessa palavra, né? Intensidade. Eu acho que quem assiste o Red Bull Bragantino, até pela ideologia do clube, vê que nós jogamos de forma intensa. Talvez, aí, o time mais intenso da competição. E eu acho que isso também favorece quando essas meninas vão jogar lá fora, né? Ter uma competição onde você consiga, de fato, competir, te faz desenvolver melhor e quando você vai enfrentar as seleções europeias, você já não fica tão distante do que elas fazem, né? Então, eu acho que essas novas metodologias que a gente acaba trazendo também um pouco da Europa e adaptando no futebol brasileiro, favorece essas meninas quando elas chegam na seleção para disputar contra as grandes seleções, como foi o caso da Noruega e Itália. Qual que você acha que seria o próximo passo para o futebol feminino aqui? Porque agora a gente tem um campeonato, um calendário mais bem definido, os jogadores conseguem jogar por mais tempo, o público assiste mais, né? Tem mais públicos tanto na TV quanto nos estádios. Qual que você acha que seria o próximo passo para continuar essa evolução ou fortalecer isso que a gente já fez? Eu acho que fomentar mais a nossa categoria, né? Eu falo categoria porque modalidade é futebol. Então, eu acho que o futebol feminino ele precisa iniciar desde cedo, né? Então, a gente precisa cada vez mais fomentar isso nas escolas, as prefeituras apoiarem, para que essas meninas tenham uma condição melhor de chegar no profissional mais bem preparada. E isso passa pela fase de iniciação, pela fase de formação, né? Ou seja, a base. Então, a gente precisa começar a criar essas competições e, consequentemente, os clubes para que essas meninas desenvolvam aí pelo menos desde os 12 anos até chegar no profissional numa condição já bem melhor. Eu estava vendo o documentário da Seleção Brasileira de 2002 e eu não sabia, mas você aparece no documentário, né? Depois eu vi que você até publicou sobre isso. Como é que é para você virar uma referência, né? Porque você é uma referência não só no futebol feminino, mas no esporte brasileiro, né? Como é que foi esse seu... Esse seu momento, né? Para você virar esse uma referência até quando não vai falar necessariamente de algo que você tenha participado, né? Eu confesso que eu ainda não entendo a dimensão que eu tenho, né? Eu recebo muitas mensagens, mas eu acho que eu utilizo até pouco essa imagem que foi construída ao longo da minha carreira como atleta. E para mim é muito gratificante, né? Da mesma forma quando eu fui condecorada à lenda da FIFA, eu fiquei um pouco surpresa, mas sabia que pela carreira que eu construí, né? Sou atleta brasileira que mais conquistou títulos e eu acho que isso pesou um pouquinho o fato de ter jogado em grandes equipes no cenário mundial fez com que isso acontecesse, mas eu realmente não consigo te responder porque eu não sei a dimensão que eu atinjo ainda, mas eu fico muito feliz e cada vez mais motivada para fazer um trabalho bom e incentivar cada vez mais pessoas a irem para o esporte e permanecerem nele. Agora vou para a última pergunta, eu quero saber de você o que vocês imaginam para o restante dessa temporada? Vocês estão em primeiro, vai dar para brigar pelo título? Não vai dar porque depois ainda tem umas fases difíceis, né? O Corinthians ainda vai chegar depois, forte, Palmeiras também, vem da Libertadores, mas vocês estão muito bem, então dá para brigar pelo título? Bom, a gente está indo um passinho de cada vez, né? Para a gente agora o importante é classificar para a semifinal, a gente sabe que tem ótimas equipes com elencos muito bons, mas nos deixaram sonhar, né? Enquanto a gente puder alimentar esse sonho das meninas com os pés no chão, obviamente a gente vai fazer isso, mas o foco é realmente classificar para a semifinal e aí a gente vê depois como que a gente vai construir isso de acordo com com os passos que a gente for dando, mas a gente está com os pés no chão em busca da classificação para a semifinal nesse primeiro momento. Muito obrigado, Rosana, obrigado também à assessoria do Bragantino por ajudar a gente nessa entrevista. Esse foi mais um Depetiano Entrevista. A gente também falou aqui com o Arthur Itirio, técnico do Sub-20 do Bragantino, quem quiser pode acompanhar aqui no canal. Essa foi a Rosana, agradeço a todo mundo, até o próximo Depetiano. Valeu! Obrigado. Obrigado.